E aí pessoal, hoje finalmente eu consegui assistir o filme, basicamente é um filme do South Park da pós-Covid que eu fiquei impressionada, achei muito bom. Eu não entendi bem como é que vai ser, eu acho que são vários episódios de uma hora, então eu quero ver os outros, né, porque eu amo essa série, eu acho ela fantástica, ela consegue transmitir tantas críticas ao mesmo tempo que é demais, é uma coisa fora de série. Nunca vi outra série fazendo tantas críticas e sendo tão engraçada ao mesmo tempo. Então, nesse episódio, nesse filme do South Park, a gente tem os meninos ali já adultos e aí mostram a trajetória, o que cada um se tornou e eles estão tentando voltar atrás pra que o Randy não comece, né, a pandemia de fato. Então, eu achei, assim, muito bom, é super comédia também, além de mostrar toda aquela questão dos vacinados e coisa e tal, tem muita comédia envolvida, nossa, se vocês conseguirem, assistam. Eu sei que tem ali na Amazon quem assina a Paramount, mas eu não sei outros lugares, só online mesmo.